Desejo proibido Vão quebrar a gruta pra construir uma ferrovia Ferrovia, é? E o que é que o povo achar disso? Se a gruta cair, eu sumo de sua vida Nós não podemos nos curvar diante da crença desse bando de ignorantes fanáticos Nós temos que acabar com a influência dessa Ana aí sobre o seu pai Seja como for Por bem ou por mal Hoje, desejo proibido